E assinja os teus lombos porque o que eu tenho pra passar aqui é muito forte. A cantora Gospel Stephanie Absoluta fez uma live no seu Instagram contando que teve uma forte revelação em um sonho que teve. E assinja os teus lombos porque o que eu tenho pra passar aqui é muito forte. Eu estive nesse início de ano em uma campanha de oração. Uma campanha de oração e jejum e durante essa campanha, Deus me deu uma revelação muito profunda. Eu via fogo descer do céu. E eu via como uma bola de fogo caindo no mar. Esse fogo parecia como se fosse um meteoro. Gente, eu estou falando de uma revelação que Deus me deu, tá? Eu vou já ler a palavra. Eu estou falando de uma revelação particular que Deus me deu. E eu via como se fosse um meteoro caindo na terra. Deus me mostrou, eu primeiro via as estrelas. Deus me levou em outra atmosfera. Eu via onde as estrelas ficam, onde os planetas ficam. E de repente eu via o globo da terra. Todo o globo da terra. Eu via como uma bola de fogo caindo no mar. As águas do mar se agitavam ao ponto, gente, que eu olhava pro mar. Gente, eu estou falando de uma revelação, tá? Ao ponto que eu via, quando as ondas do mar, quando você está no mar, preste atenção, quando você está no mar, que vem uma onda, a água não volta, ela volta pra vir a onda. Não era isso? Eu via literalmente o mar secando. Secando, secando, secando. E eu dizia, meu Deus, cadê a água? Cadê a água do mar? E de repente, eu via como se fosse uma grande onda. Gente, essa onda era tão grande. Mas tão grande que ela parecia uma parede, literalmente. Você sabe por que eu decidi passar essa revelação aqui? Eu não estou me importando se você está acreditando ou não, se você está rindo ou não. Eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus confirmou ao meu coração. Porque esses dias nós estávamos... Quando terminou, quando eu tive essa revelação, Eu vi literalmente um meteoro caindo no mar. E eu vi as águas do mar se agitando ao ponto de uma grande onda se levantar. Muita água. Muita água. E eu estou falando isso porque eu estava em oração em um lugar diferente. Eu estou falando isso, gente. Não é mais o sonho, tá? Depois que eu tive o sonho, depois que a campanha de oração e jejum passou, Eu literalmente, eu estava com umas irmãs orando. E quando eu estava orando com essas irmãs, em oração, Uma das irmãs disse, eu tive uma revelação. Eu vi fogo do céu caindo. Fogo do céu. E assim, o que eu tive, a revelação que eu tive, Foi muito parecida com a revelação que ela teve. Muito parecida. E tem muitas pessoas que estão tendo sonhos, revelações. Pessoas não estão entendendo. Jesus está voltando. Deixa eu falar pra você que o próprio Deus disse Que Ele não faria coisa alguma sem falar com os servos dEle. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus servos. Deus está sacudindo a terra. Ele está alertando. Ele está alertando. Não é tempo mais de brincar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é tempo mais de brincar. É tempo de se lançar aos pés de Jesus. Como nunca. É tempo de orar, de buscar. Se você está afastado, em nome de Jesus, volte. Eu não estou aqui pra defender religião. Não estou aqui pra falar de igreja. Eu não estou aqui pra defender placa de igreja. Até porque a palavra de Deus diz Que Deus, Ele vem pra buscar os seus escolhidos. Nos quatro cantos da terra Irá acontecer o arrebatamento. A qualquer momento vai ser noticiado em todos os jornais. Vai acontecer. Vai acontecer. Sim, vai acontecer. A figueira está balançando. A figueira já está balançando. Os sinais já estão aí. Eu sei que tem muita gente que está aqui Stephanie, eu preciso de um emprego. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de uma resposta Na minha vida espiritual. Na minha vida sentimental. Uma cura, uma libertação. É tempo, é tempo, é tempo de descer. É tempo de orar. Deus está sacudindo a terra. Ele está falando com os seus servos. Deus está falando com os seus servos. Através de sonhos. Através da palavra. Deus está falando. Não é tempo mais de brincar. Eu não estou me importando Se você está acreditando ou não Mas eu estou aqui com uma responsabilidade. É responsabilidade a qual Deus me colocou. Me deu. Fale com Deus. Dobre o teu joelho no pé da tua cama. Conversa com o Pai. Grita, chora, clama. Vai para os pés de Jesus. Ele quer que você o conheça. Jesus quer que você o conheça. Quando eu não servia a Deus. Quando eu estava afastada de Jesus. Aquela Stephanie que vocês conheciam. Aquela garota. A Stephanie absoluta de antes. Que estava aí nos palcos. Sabe o que eu fazia? Eu abria a Bíblia no Salmo 91. E deixava a Bíblia aberta. Literalmente a Bíblia ficava aberta no Salmo 91. Eu achava que a Bíblia aberta no Salmo 91. Dentro da minha casa. Ia me trazer proteção. Eu dizia. Eu vou deixar a Bíblia aberta. Porque vai trazer uma proteção para mim. Isso é muito bom. Deus está aqui. Deus quer algo diferente. Deus quer que você converse com Ele. Por mais que você não acredite. Mas Deus está te ouvindo. Deus ouviu uma garota. Que tinha um vazio no coração. Uma garota que estava no meio da multidão. Mas eu tinha um vazio tão grande na minha alma. Mas Deus me ouviu. E Deus te ouve aonde você estiver. Jonas estava dentro de uma baleia. Você sabe o que é literalmente estar dentro de uma baleia? No escuro? Na aflição? Você já parou para pensar? Você só olha para essa história como uma história de criança. A baleia. Jonas, não. Para para pensar literalmente o que é estar dentro de um peixe grande. O que é estar dentro de um peixe grande? O que é que tem dentro dele? O cheiro. Lá é escuro. Lá é horrível. Mas ali ele orou a Deus. Ele clamou a Deus. E Deus o ouviu. Não importa o que você esteja enfrentando. O que você esteja passando. Eu estou aqui dizendo para você que esse Deus tão grande. Que controla a terra. Que controla o mar. O Deus que chama as estrelas pelo nome. O Deus que está aqui na live. O Deus que te cura. O Deus que te liberta. Que faz muito mais além pela tua vida. Ele é o Deus que te ouve também. Ele quer ser o teu amigo. Ele quer que você convide ele para andar com ele. Ele quer ouvir a tua voz. Calar a batalha e a cheia. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Não se trata de religião. Não se trata de religião. Não se trata de Stephanie. Não se trata de um Instagram. De seguidores. De um nome. Se trata de uma responsabilidade. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista. Ele pregava e não se cansava. E a mensagem era a mesma. Mas ele estava ali pregando e dizendo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É tempo de se derramar. É tempo de clamar. Jesus está te convidando para um novo tempo com ele. Que nós venhamos despertar. Que o nosso coração venha a arder. Que o Senhor venha visitar cada vida. Cada mente. Cada pessoa que está sedenta nessa live. Porque tem muitos que não estão entendendo. Tem muitos que estão tendo som e revelação. Deus está falando a muita gente aqui. Deus está sacudindo a terra. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com a terra. Os sinais já estão aí. Você está esperando mais o quê? Deus está tentando ver. Obrigado.